As pessoas mudam, amor e ódio são os dois lados da mesma moeda. Essa é uma frase de Rissoka, um dos personagens talvez mais complexos já criados. Um dia você pode apenas achá-lo travesso e no outro um monstro sedento de sangue. A sua luta contra Curouro Lúcifer lhe custou muito caro, mais do que um pé ou uma mão lhe custou a sua vida. Mas Rissoka voltou com um artifício pra lá de interessante, afinal o Nen fica mais forte após a morte. E agora ele busca acabar com todas as aranhas. A questão é, onde Rissoka está atualmente? Ele simplesmente desapareceu e a única pista que temos é que ele pode estar dentro do navio baleia. E eu creio que eu posso ter a solução desse grande mistério. Quer saber onde Rissoka está? Então você diga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje com mais um vídeo de Hunter x Hunter. Desta vez compilando algumas coisas que eu fui soltando em outros vídeos. A localização de Rissoka dentro do navio baleia. Será que ele está disfarçado? Está escondido? Camuflado? Aonde está Rissoka? Esse vídeo está bem legal. Assiste até o fim. Você vai gostar bastante. Se você é novo no canal aproveita para se inscrever. Escritão Galáctico diz para o like. E agora com vocês. Aonde está Rissoka? Como sabemos atualmente Rissoka veio a perder a sua vida na sua luta contra Kuroro Lucifer. Líder da infame trupe fantasma. Se quiser saber mais como foi essa luta deixa um link aqui no card. Porém Rissoka conseguiu ressuscitar utilizando seu Nen. Reconstruiu seus membros perdidos com a sua textura surpresa. E começou uma verdadeira caçada em direção às aranhas. Iniciando com o assassinato de Shao Narki e Kortopi. Desde então não temos mais notícias do mágico assassino. Mas temos várias dicas deixadas por Togashi. Nas entrelinhas do arco do navio baleia. Em algumas artes oficiais da sua possível localização. Ou até mesmo da sua atual aparência. Rissoka perdeu seu nariz graças ao exército explosivo da cabeça da aranha. Então o nariz que vemos ele reconstruindo quando estava com o Maki. Não é exatamente o seu verdadeiro. Afinal com seus poderes ele pode moldar a forma que quiser com sua textura surpresa. Lembre-se desse detalhe. Uma das apostas da localização atual de Rissoka. É que ele esteja no deck 1 do navio se passando como Beleirante. Um hunter contratado como guarda costas do 13º príncipe. Beleirante é um homem alto assim como Rissoka. Tem uma cara bem volumosa. Com um nariz bem proeminente. Cabelo ondulado. E um cavanhaque preto. No meio das aulas de Nenki e Kurapi. Que estava dando no navio baleia. Um dos guarda costas que estava aprendendo. Acaba sendo atacado e morto. Por até momento presente. Um atacante ainda desconhecido. Porém o que intriga bastante a comunidade não foi em si o assassinato desse guarda costas. Mas sim a maneira que Beleirante terminou sua fala sobre o assunto. Com o símbolo de coração. Igual aparece em todas as falas de Rissoka. O guarda costas do 13º príncipe. É uma pessoa que exala um ar de confiança. E parece não ter medo de nada. Principalmente na hora de confrontar. Igual a um certo Rissoka que já conhecemos. Beleirante até mesmo defendeu Kurapika de acusações de assassinato. Em determinada cena podemos ver ele se lembrando de um pedido da rainha. De reportar cada detalhe de treinamento sobre o Nen. E até mesmo os detalhes mais íntimos. O jeito que Togashi vem destacando essa palavra íntimo nesse balão de fala. É um pouco suspeito. Talvez querendo indicar que Beleirante seja uma pessoa mais íntima do que é imaginado. Outro ponto muito legal a ser mencionado. É claro o nariz de Beleirante. Que se encaixa perfeitamente com aquele buraco atual na cara de Rissoka. Conhecendo Togashi e sua forma de escrita. Tem uma grande possibilidade de Beleirante ser apenas uma grande distração para enganar os fãs. Pois Rissoka não teria reais motivos para participar ativamente de uma guerra de sucessão dos príncipes. E muito menos para ser um guarda costas de um próprio príncipe. Óbvio que os príncipes tem as suas bestas de Nen incrivelmente poderosas. Como no caso de Seridone Ri. Por isso jogar abertamente em direção aos monstros não é bem o estilo do nosso querido palhaço da Guma. Rissoka faz jus ao título de Hunter. Pois ele espera o momento certo para atacar sua presa. E caso ele esteja realmente disfarçado de guarda costas. Togashi iria ferir muito a personalidade do seu personagem. Que conhecemos muito bem. O interesse de Rissoka está nos decks inferiores onde se encontram atualmente os membros da trupe fantasma. Vamos entrar agora na mente de um Hunter. Para observar sua presa e saber o momento certo de atacar. Qual seria o melhor jeito de fazer isso? Obviamente agindo perto do que se quer caçar. Então é extremamente provável conhecendo Rissoka que o mesmo esteja rondando por perto da trupe. Ou até mesmo entre eles se disfarçando de alguns dos membros. E a aposta mais viável atualmente é que Rissoka pode estar se passando pela nova aranha recém contratada. Irume Zodiki. Mas antes de citar o motivo de talvez ele ser Irume. É bom pontuar também os outros cenários. Desde o menos possível até o mais viável a vir acontecer. Rissoka pode não estar no navio baleia. Essa possibilidade é quase nula. Mas Togashi gosta de dar aquela trollada com a cara dos fãs. Quando Maki e Kuroro se encontram. Ambos chegam a conclusão que sim. Rissoka está no navio baleia. Mas e se ele não estiver lá? Se tudo isso não passar de uma má conclusão da trupe fantasma? Mas volto a dizer que essa possibilidade é praticamente nula. Esse duelo tem que acontecer. Rissoka pode sim estar se disfarçando também de Bono Lenove. Mesmo que a chance seja extremamente baixa. Ainda é maior do que a possibilidade dele nem no navio estar. Rissoka pode estar se disfarçando de Bono. Pela simples facilidade de se parecer com ele. A aranha está cheia de bandagens espalhadas por todo o seu corpo. Para esconder os buracos que existem na sua anatomia. O cenário que pode ter acontecido é que Rissoka realmente encontrou Bono no navio. Acabou o matando e assumindo a sua persona. No momento atual Shizuku e Bono estão acompanhando Kuroro. Mas nada impede deles se separarem. Nesse momento Rissoka se revelar quem sabe finalizando a vida da aranha Shizuku. Porém o que acaba refutando muito essa possibilidade é a profecia da própria Shizuku. Onde se dá para interpretar que o próprio Kurapika é quem iria matá-la. Rissoka pode estar se disfarçando de uma pessoa completamente aleatória dentro do navio? É uma possibilidade. Essa que por mais que seja um tanto quanto óbvia. É interessante pensar na comparação dela. Na batalha de Rissoka contra Kuroro. O líder da trupe fantasma acabou fazendo isso. Sempre se disfarçava como alguém no meio da plateia para conseguir fazer sua estratégia. Se Rissoka estiver se disfarçando de uma pessoa qualquer dentro do navio. Ele literalmente estaria fazendo o mesmo jogo que Kuroro fez com ele durante seu duelo na Torre Celestial. Rissoka pode não estar disfarçado. Rissoka com certeza ficou muito mais forte. Aumentou bastante os seus sentidos após ressuscitar. Pois o Nen se amplificou após a sua morte. Porém apenas para ressuscitar ele. Não sabemos como afetou os seus poderes. Pode ter afetado muito mais a sua mente do que o seu Nen. Então a possibilidade de Rissoka estar apenas brincando de esconde-esconde. É muito grande nesse ponto. Ele pode ter evoluído seus Etsu. Ao ponto de nem mesmo Kuroro ou qualquer um dos membros da trupe conseguir localizá-lo. Só se utilizasse em no raio que Rissoka se encontra. Mas o mágico não deixaria isto acontecer. Lembre-se que Karuto consegue localizar literalmente qualquer pessoa utilizando seus pedaços de papel. E é extremamente estranho o fato de não acharem Rissoka até presente momento. Mesmo com essa habilidade de Karuto Zoldik. Chegamos nos afins. Rissoka pode estar disfarçado de Irume Zoldik. De todas essas acaba sendo a possibilidade mais viável. Primeiro de tudo porque Rissoka contrataria Irume para matá-lo. Não seria mais inteligente da parte dele contratá-lo para dar suporte enquanto ele caçava as aranhas. Segundo Irume ele está ocupado pensando em como controlar Kirua novamente para utilizar os poderes de Nanika. Não creio que ele pararia isso para simplesmente entrar na trupe fantasma como membro temporário. Terceiro ponto. Irume segue a lógica de não desafie quem é mais forte que você. O filho mais velho do Zoldik iria se contradizer apenas pisando em um navio em direção ao continente escuro. Apenas a presença de Irume no navio baleia não faz o menor sentido estar acontecendo. No volume 36 do mangá a trupe revela que está a caça de Rissoka. Porém a capa desse volume é que é interessante. Porque oficializa Irume diretamente como um dos membros da trupe fantasma. Porém o que chama a atenção nessa arte são as quatro flores desenhadas. Uma representando cada pata da aranha que já veio a morrer. Uma flor para Pakunoda, outra para Uvogin, Cortope e Shaunark. O que dá para notar também que mais uma vez a profecia da habilidade roubada de Neon Nostrade. O Lovely Ghost Reader faz jus a sua premonição. Todos os meses citados pela profecia estão caindo um por um. Podemos ver uma flor na mão de Irume. Caso ele realmente seja Rissoka. Os meses perdidos até o momento estão manchados todos nas mãos de Rissoka. Sabemos que Rissoka cooperou ao lado de Kurapika durante o arco de York New. Então indiretamente ele causou sim a morte de Uvogin e Pakunoda. E recentemente ceifou a vida de Shaunark. E Cortope assim somando as quatro aranhas mortas por Rissoka direta e indiretamente. A próxima dica que Togashi deixou muito mais evidente que Irume possa ser Rissoka. No capítulo 371 coincidentemente no volume 36. O mesmo dessa capa das flores. Existe um lábio desenhado escrito embaixo. Spoilers eu diria. Vamos voltar de novo para a capa do volume 36. Tirando Feitão e Bono que cobrem a própria boca. Irume é o único sem lábios. Sabe quem mais perdeu os lábios? Rissoka em sua luta contra Kuroro. Outra evidência que acabou passando despercebida pelos leitores. É o possível Irume perdindo um quarto de solteiro com chuveiro no mangá. Nunca sequer vimos Irume tomando ou chegando perto de um chuveiro em toda a série. Para um homem que literalmente dormiu dentro de um buraco debaixo da terra no exame dos caçadores. Simplesmente do nada exigir um pedido mimado desses é algo de se estranhar. Rissoka nós vimos inúmeras vezes tomando banho e querendo um lugar um pouco mais chique e tranquilo para ele. Como podemos ver no arco da torre celestial e faz bem a cara dele exigir um quarto desse nível. Sem contar que o próprio possível Irume disse a Mizai que estava lá a negócios. Desde quando um Zoldick iria se importar com a hospitalidade e higiene no meio de um negócio que a própria família Zoldick cuida. Geralmente são assassinatos. Nesta mesma cena se encontra Kaluto ao seu lado. Outro ponto que prova que Irume não é o verdadeiro Irume é o fato do mesmo pedir um quarto só para ele. Sabemos que Irume é um irmão extremamente super protetor. Então por qual motivo ele pediria um quarto de solteiro? Enquanto seu irmão mais novo está no meio desse grande perigo. Apesar deles serem uma família de assassinos sabemos como Irume trata os seus irmãos. Nós sabemos que Rissoka quer fazer tudo para matar Kuroro e todas as outras aranhas. Até mesmo jogar fora a prática de deixar suas presas crescerem até que valha a pena matar ou pelo menos deixá-los em pé de igualdade. O maior exemplo disso é quando ele veio a matar Cortope e Shaunark enquanto eles estavam sem as suas habilidades nem porque eles haviam emprestado elas para Kuroro. Como podemos ver o visual do possível Irume nesse arco está com mais agulhas que o normal. Tanto nos pés quanto no peito. O mais provável que possa ter acontecido nesse ponto foi um acordo entre o filho mais velho do próprio Zoldiki e o Rissoka. Um acordo que caso Irume usasse suas agulhas para Rissoka ter sua aparência mudada e se infiltrar nas aranhas. Rissoka teria que averiguar se Kaluto iria retornar ou trazer de volta para a residência Zoldiki com vida. O maior questionamento claro é como Kuroro não está percebendo nada disso bem debaixo do seu nariz. Lembre-se que o líder das aranhas está completamente sem cabeça após a morte de mais dois dos seus companheiros. E ele não faz a mínima ideia do nível que Rissoka está após ressuscitar. Quem deveria alertar a trupe sobre as novas habilidades de Rissoka é a própria Maki. Pois a mesma testemunhou o mágico reconstruindo partes do seu corpo que foram explodidas. Utilizando a sua textura surpresa. Todas essas possibilidades mostram o quão incrível Togashi é. Um completo gênio na hora de simplesmente criar um pequeno enigma. Onde está Rissoka? A chance de Rissoka estar disfarçado de Irume dentro das aranhas combina perfeitamente com o palhaço assassino. E mostra como ele é um perfeito hunter, um verdadeiro caçador. Ele está apenas esperando o momento certo para arrancar mais uma das pernas da aranha. E por fim esmagar a sua cabeça. E é isso galera. Onde você acha que está Rissoka? Será que é belirante? Será que ele está infiltrado dentro da trupe? Pode ser o próprio Irume? É uma pessoa aleatória ou simplesmente está escondido nas sombras esperando o momento correto? Qual a sua opinião? Deixe aqui embaixo. Quero saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.